O 2-2-Péia, V-V-V-Péia, Satisfação Total, Pelé É uma honra pra mim estar participando dessa final, mano, dessa batalha Aí, Senorose, Senorose, aí, aí Senorose, Satisfação Total, está presente na final Satisfação, batalha do real Aí, Pelé, te mostro como é que é Deixa o Mike ali, tu só é bom, põe a bola do pé Porque você é um boy, tá calado Mano, você devia ter ralado Olha só, se liga que é brainstorm Hoje eu vou botar a bola onde a buruja dorme Olha só, Pelé, se liga que é assim, eu proceder Pelé, você não tava lá no CT, no campo de força, na minha área, no treinamento Eu te ensino os quatro elementos e o fundamento Aí, Pelé, se liga só Melhor você parar que você tá ficando lelé de tanto loló Porque Pelé, um dia cai a ficha E teu papo é mais torno que as pernas do Garrincha Adoro lelé de tanto loló Adoro lelé de tanto loló Adoro lelé de tanto loló Só tem isso Vem 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 O que é meu amor? Pô, tô ficando falando com esses caras, gente Cara Aí, lava lá, né E o que é que é? Tá legal, não Aí Aí Eu sou legal da arte da capoeira Você tá pior do que a minha vida e vizinha, tô foqueira Pô, tava no rock da vida dos outros Fico só pra tua moleque que tu é escroto Sabe por quê? Eu tô assim improvisado Se liga no bagulho, você sabe que eu sou do Como a solo Aí, grava, no conselho de recalado, tô perto Já nasci vendo você Para o parceiro e a galera até tem ria Por isso que eu venho Fora aqui, puto clima Manda na moral, se orienta Eu sou o peréco da Silva Rita Pelo amor, eu sou a lenda Pô, e nunca vou ser esquecido Pegou a visão, esse que é meu ritmo Sabe por quê? Improvisado eu vou além O chão vai ser lembrado Como eu e sim Ninguém O chão vai ser lembrado Aê 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 Tô nervoso pra caralho Vai suar que agora vai Aê 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 Ó, 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 que é tipo assim, compadre, entenda, se liga só, Pelé, entenda esse flow e aprenda, alguma coisa que é assim, sou cruel, arranca minha cabeça, chuta pro gol, vai, perdoa, Rafael, bagulha muito louca, agarrou, se ligou, se planta, liga, desculpa, você sabe que teu é o pé, é mil flow, só que, eu vou te dar um recado, mil flow, caralho, ou é acelerado, ou então é cantado, ah, para, tá chapadão de mamonha, Lucas Carlos, tá enganado, casa do canto e passar vergonha, para de caô, pia, brota, bloco 7, para de caô, isso é négda, tudo fede, isso é pia, brota, bloco 7, sem mistério, tudo fede, tudo fede, um PNL eu vou a sério, puta que pariu, o que que é isso aqui, CBBR, batalha de MC, daqui a 10 anos eu vou falar, eu vivi, eu vim venci, pô, vou perguntar qual ali. Atrás do alto nível! MC aquele seu final, olha aí como K Day, tá iniciando? Primeiramente, parabéns aos dois MCs que fizeram uma batalha de alto nível, concorda aí, concorda rapajá, batalha do Real guidando alto nível, em próximas gerações São iguais para o Recife Pelé! Quem achou que é o campeão? O chão faz barulho! Barulho para o Pelé! Barulho para o chão! Barulho para o Celém! Barulho para o Beto! Barulho para o Florentino. Barulho para o Florentino! Terceiro! 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 Vou dar um barco na parede, vou falar que você desce aqui. Fala que você desce também! Olha... O que é importante... Essa não é a minha pergunta também, não é a minha resposta. O que é importante pra você na vitória da Batalha do Real? Importante! A vitória. Só pra uma vitória de ganhar aqui agora. O que é importante pra você? Quatro horas! O que é melhor quem tá no corre aí, sabe? Quebra, batalha, onde não tem espaço nenhum, a gente recebeu essa oportunidade. Essa é a minha única chance, cara. É a minha última chance aí que eu tenho a sua vida, tá ligado? Vou te falar com um parceiro que eu acredito no seu danado. Por isso que você tenha sua última chance. O que é importante pra você na vitória da Batalha? O que é importante pra mim é como? Mostrar que, por exemplo, esse adulto não é só aqueles caras que ficam falando merda na internet, tá ligado? Que podem chegar na Batalha do Real e mostrar que o quadro da dor não bate, tá ligado? E, de repente, se cada um tem o terceiro ou vinte anos, tá ligado? Qualquer um pode chegar no mic e mostrar que é contra, não é? É o que eu amo. Por esse cara que tava vinte anos, o mic só fala merda até hoje. Por esse cara que tava vinte anos, já sabe o que falar. Agora, uma coisa com todo respeito ao tanto. Você não é um MC só do tanto, você é um MC do Brasil. Aplausos 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 Aí! Eu quero o Ju, eu estou do Ju. Tem muitas coisas pra pagar, Chef. Eu quero o Ju. O Brasil é o mundo, o Brasil é o Brasil! A espetávula, o Brasil é o Brasil! A espetávula! 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 Aí! Sem morose, sem potifaria, muito maneiro. Cê sai dessa de ritmo e pedeir as tia. E vim aqui mandar o papo reto. Só que vou te destruir só com um peteleco só. Não uso boca do lado, debaixo de ralão. Pelé, teu velé, então vai todo um balão. Eu já peguei de novo dele a caneta. Se liga, mano, até te puxa a lambrida. Tipo assim, te mando pro inferno. Pega a caneta que eu te dei, escreve, pois devora de caderno. Pouca de resposta não tem nada. Isso é tudo improviso fluido nessa rima improvisada. Ei! Se liga só, Pelé. Ahn! Eu vou chegando e vou te dar o olé. Aí! Olé! Se é assim, golé! Desde os tempos de camelô de ouvir essa golé. Sabe qual é? Se isso aqui é tudo pra mim, se aqui é tudo para você, porque nós fazemos assim. Aí! Pode levar a vitória. Eu tenho certeza que eu coloquei o meu nome na história. Aí! Tomar o recorde. Falando com o Lucas Carlos aí, tá? Bagulho assim cansado. Vamos colocar logo o papão logo, tá ligado? Ó! Menor! Eu vou além! Lucas Carlos tá ilegal! Não quero ser melhor do que ninguém! Eu só vim para te abraçar! Se liga, eu não vou conversar, que eu tô pegando a mão na bola de água, que eu não vou ativar, porque eu não vou falar, porque eu não vou falar, porque eu não vou falar, E não sabe cansado! Se liga, dou bagulho, que eu vou ter que improvisar! Sabe por quê? Minha ideia louca, não para! Eu rio quando é do tempo, com oitão na boca da chubada! Correcusão! Isso que é cria de verdade! Mostrando que isso aqui é caráter da minha cidade! Olha só! No proceder! Eu rio aqui pra você, que eu sou mais um que pode rir e amassar você! Tendo a visão, mas tem o tampo não! Fazendo o bagulho, a conta hipotização! Você que tá nervoso! Se fudiu! Eu acho que é mais um que vai perder, vai cair no chão! Tô pronto logo, eu também tô meio nervoso! Porque essa batalha aqui não vai ficar estudo! Sabe por quê? Tô natural, eu vou além, se você fez história pelézinha, e já fez também! Muito bom! Muito bom! Aí! Agora! É uma final! Aí! Paga tudo com a batalha aí, quem gostou! Não sou dessa! Vai dar uma das papais de velas da noite aqui! Certo? Bate do respeito a todo mundo, que tendo aqui nesse palco hoje, que trabalhou, vai acontecer! Agora é a hora de decidir! Quem é a gente que vai meu parceiro? Chá! Faz barulho! Oh! Oh! Coraça de boa, irmão Belém! Faz barulho! Oh! 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 Chá! Oh! 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 Quem acha que foi o Chão? Doze? Um! Doze! 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 Obrigado.